já, né? O David, será que já entrou? Acho que já entrou, né? Beleza. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? A gente vai dar início à nossa ATPC de hoje, tá? Eu sou Marco Aguiar, PCNP de História, e agora nós estamos retomando a ATPC da diretoria depois da semana de planejamento. Então, semana passada tivemos a semana de planejamento, tivemos também uma outra semana sem ATPC da diretoria, né? E hoje a gente está retomando esse ATPC da diretoria, tá? Então, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês, tá? Bom, antes do assunto principal da ATPC de hoje, pessoal, eu queria tocar, eu quero tocar no tema da interdisciplinariedade. Sentir necessidade de abordar um pouco esse tema, né? O que que acontece, né? Eu sou professor de História, por exemplo, eu sou professor de História e vou dar aula para o sexto ano. E no sexto ano eu vou trabalhar a questão do século, né? Então, século XXI, começou quando? Vai terminar quando? Século XV, foi de 1401 a 1500, 1789, tá? Em qual século? Século XVIII, né? Para eu trabalhar isso com os alunos, eu vou estar me utilizando de número, concorda comigo? Eu vou estar utilizando da matemática. Bom, eu, professor de História, vou tratar sobre a Inconfidência Mineira, Inconfidência Mineira. Então, eu acredito que uma coisa básica é saber, o aluno precisa saber, onde fica Minas Gerais. Portanto, eu vou precisar me utilizar de um mapa. Portanto, eu vou necessitar da geografia, né? A Inconfidência Mineira foi influenciada por um movimento filosófico europeu chamado Iluminismo. Então, entra a filosofia. Então, eu, professor de História, necessito da filosofia, né? Supomos que eu vou tratar sobre o tema das relações étnico-raciais, a questão do racismo, a questão do preconceito, né? Que, no momento presente, né? Estão ocorrendo lá as manifestações nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Então, essa questão do racismo, ela é muito presente na sociedade brasileira, né? E é óbvio que existem muitos sociólogos importantes que abordam o tema, que discutem o conceito de raça, inclusive, entrando na questão de raça, por exemplo, do conceito de raça, né? Que ele já está ultrapassado, né? Ele já está ultrapassado, né? Nós precisamos do biólogo, da biologia, né? Então, pessoal, tudo isso que eu estou falando é para mostrar que todo conhecimento é interdisciplinar. E que não cabe um professor pensar, eu quero saber só do meu componente curricular. Ah, eu sou professor de Filosofia, eu só quero saber de Filosofia. Eu sou professor de História, eu só quero saber de História. Não, né? Inclusive, e dentro da nossa área, dentro da nossa área, há uma conexão profunda. Então, eu defendo o posicionamento de estar aberto a todas essas influências, né? Legal. Bom, aí, pessoal, hoje nós vamos... Nossa TPC de hoje, então, entrando agora propriamente no assunto principal da TPC de hoje, nós convidamos três professores que vão fazer uma exposição para nós, vamos dizer assim, né? Então, dentro da mentalidade de metodologias ativas, etc. Então, nós convidamos três professores que farão um relato dessa experiência, desse período não presencial. Então, eles vão estar trazendo experiências do cotidiano que eles viveram dentro desse período não presencial, né? Então, depois da minha fala, vai entrar a fala dos três professores, né? Depois a gente vai assistir dois vídeos bem curtos e depois a gente vai abrir para... Bom dia, seja bem-vinda. Viu, está dando um erro, tem um pessoal que não está conseguindo entrar. Não está conseguindo entrar? É, eu demorei, mas agora eu consegui. Isso, recomenda... recomenda para o pessoal entrar pelo YouTube. Seria interessante, Marco, enviar o link no grupo do YouTube. Eu estou sem o link aqui em mãos, mas reenviar para o pessoal que está com dificuldade ali. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer. É, a gente já enviou, né? Naquele link de onde já tem o do YouTube também, né? Mas a gente pode reenviar novamente também. Bom, acho que o Carlos está enviando, acho que a Xir também pode estar enviando, né? Embora a gente já enviou ontem também, né? Então, eu vou dar prosseguimento. Eu estou enviando, pode deixar. Legal, Xir. Tá, maravilha. Então, eu vou dar prosseguimento aqui à minha fala, tá? Então, nós vamos dar voz a esses três professores para fazer um relato da experiência nesse período não presencial, tá? Não por uma formalidade, mas eu acho que, né? Eu vou apresentar os três professores que falaram, tá? Então, o professor Carlos Taffarello Leme, ele é licenciado em filosofia pelo Centro Universitário Assunção, ele é mestre em filosofia na Faculdade de São Bento, São Paulo, e ele leciona no Estado, na Rede Estadual Paulista, desde 2013, né? Ele também tem experiência docente na rede privada, na graduação e pós, né? O Carlos, ele é professor da escola Anselmo Bertoncini, em Boffitt, tá? O segundo professor é o David Miranda. Ele é formado em História pela USC, em Bauru. Ele está no Magistério desde 2009. Ele é professor da escola Aldongelini, em Porangaba. E também atua na rede privada e cursinhos pré-vestibular, tá? Ele tem uma especialização em pré-história e ele trabalhou na empresa Zanetine Arqueologia, né? Tem uma experiência na área de arqueologia, tá? E o terceiro professor é o Renan Aparecido da Cunha. O Renan, ele é formado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itatuí. Ele também é formado em Geografia pela UMIMES. E ele é professor da rede estadual desde 2007. E ele se efetivou em 2017. E ele se efetivou na escola Aldongelini, em Porangaba, né? O Renan também, ele participa da mostra de curta-metragem da diretoria de ensino de Butucatu desde 2018, né? Então, já também tem um contato legal com o Renan, né? E o Renan e o David, né? Eles dois trabalham na mesma escola, na escola Aldongelini, como eu mencionei, né? E os dois são da área de história. Então, os dois vão estar apresentando um trabalho conjunto dos dois, tá? E o Carlos vai focar na questão da filosofia, na experiência da filosofia, tá? Eu já, de antemão, agradeço a esses três professores, né? Pela apresentação que vocês vão fazer, tá ok? Então, eu passo a palavra para o professor Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia a todos, obrigado, Marco, né? Bom dia a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? A Shirley e o Marco, que tanto trabalham conosco aí, nos apoiam, né? Bom, falar um pouco dessa experiência, compartilhar com vocês um pouquinho de como que funciona, como que funcionou para mim aí essa história do uso da tecnologia. Então, eu tenho uma página no Facebook de serviço aos alunos desde, assim, uns quatro, cinco anos atrás, né? 2015 e 2016. Onde eu sempre enviei trabalhos, enviei textos para a leitura, né? Fica muito mais fácil do que passar os textos aí em lousa e tudo mais. A gente tem um tempo curto, né? Com duas aulas por semana. Então, eu sempre enviei textos, vídeos e tudo mais para eles através dessa página. Só que os alunos sempre pediram aí, há uns quatro anos que eles estão, entre aspas, buzinando na minha orelha, né? Para criar um canal no YouTube com um resumo das aulas, né? Então, essa ideia ficou aí enclausurada. Eu fiquei pensando aí sobre isso já há um tempo. E agora, no período da pandemia, com o afastamento social, eu aproveitei para criar esse canal aos alunos, né? Então, o canal Introdução à Filosofia, ele já tem algumas aulas gravadas, né? E a minha intenção é gravar o curso todo de filosofia que eu passo para o médio, né? Então, ter aulas aí introdutórias, não só para os alunos, mas para qualquer pessoa que se interesse por filosofia. Agora, ainda está um pouco desorganizado, eu estou gravando as aulas por módulos, né? Atualmente, eu estou gravando as aulas do módulo de filosofia política, que são as aulas que eu estou passando para o terceiro ano, né? Então, é mais ou menos onde o terceiro ano está. Agora, a intenção minha, e eu quero dar uma apertada no passo agora, é começar já a gravar as aulas que seriam introdutórias a quem está começando em filosofia. Algumas pessoas que têm acompanhado o canal, têm comentado isso, falaram, poxa, essas aulas estão muito avançadas para mim, mas é porque são aulas do terceiro ano, onde as pessoas já tiveram aí dois anos, pelo menos, de caminhada filosófica, né? Tem sido uma boa experiência, né? Tanto o Facebook como o YouTube. E eu tenho aproveitado também, isso foi uma recomendação que a escola nos deu, para utilizar o Google Classroom, né? O Google Classroom foi uma boa surpresa do período de pandemia, porque nele eu consegui sistematizar o que eu fazia no Facebook por turma, né? facilitando aí o contato com os alunos, né? Com os alunos também pessoalmente. Então, por exemplo, essa semana passada eu estava fechando as notas, e as avaliações que eles me enviaram, eu consegui ali, em loco, já dar a devolutiva para eles. Então, olha, você errou nisso, você acertou nisso. O que eu gastava, às vezes, uma aula ou duas aulas, atendendo os alunos pessoalmente, isso quando era possível, porque às vezes o calendário não favorece, né? Eu consegui fazer ali no momento em que eu estava corrigindo. Então, eu corrigindo a atividade já mandava para o cara. Então, por exemplo, teve alunos que eu não aceito, por exemplo, nos trabalhos, a não ser quando é pesquisa, né? Mas nos trabalhos eu não aceito que o aluno copie da internet, ele pode citar, como a gente faz academicamente. Mas, então, por exemplo, vários alunos que tiveram aí o caso da cópia, eu, na hora, já consegui responder para ele. Olha, você copiou o seu trabalho, você precisa consertar isso, né? E já pude dar essa orientação. Claro que, às vezes, a conexão de internet não ajuda na hora de abrir o trabalho. Na verdade, a infraestrutura é uma das maiores dificuldades que a gente tem, mas foi uma boa surpresa, né? Eu até estou ressignificando aí essa questão do Google Classroom, né? Se eu vou continuar mandando os trabalhos também pelo Facebook, se o Facebook vai ficar só um canal geral para eu mandar os conteúdos ou não, né? Então, como as coisas acontecem ao vivo, né? Nós estamos pensando e repensando todo esse processo. Inclusive, eu tive uma boa inspiração, viu, Marco? Nesse final de semana, a gente fez a reunião para conversar um pouquinho na sexta-feira, ainda não tinha tido essa ideia, né? Estou pensando agora, durante essa semana, tendo em vista a participação de algumas turmas, está num nível bastante interessante, eu estou pensando em fazer durante essa próxima semana agora uma experiência de aula ao vivo, né? Então, existem algumas possibilidades aí, como o Google Meet, o próprio Teams, que a gente está utilizando para fazer essa reunião, e o aplicativo Zoom, né? Então, são três possibilidades. Tem um professor de Biologia, o Matheus, lá da Escola São Humberto Oncini, que já está usando o Zoom. Então, eu estou pensando em fazer essa experiência com eles. Até porque eu tenho sido constrangido pela minha consciência, porque eu estou dando aula ao vivo no particular, né? Então, como eu estou dando aula ao vivo para eles nas quintas-feiras, como eu faria na escola, em horário reduzido, né? As aulas têm somente meia hora. Mas, como eu estou fazendo isso, eu me sinto constrangido aí por um princípio de justiça a tentar fazer algo parecido com os nossos alunos. É óbvio. Nenhum aluno pode ser prejudicado, especialmente quando ele não tem tecnologia, mas eu tenho pensado em fazer algo a mais aos alunos durante esse período. Então, durante essa semana, eu vou fazer uma experiência com eles, né? Na verdade, eu vou propor a eles aí alguma coisa nesse sentido. Comentário sobre essa experiência, que eu acho legal de fazer, é que todo período, toda novidade, ela traz dificuldades e oportunidades. Então, é óbvio que há dificuldades, especialmente as dificuldades de ordem de estrutura. Eu moro no sítio, né? Aqui em Bofete, uma boa parte aí da população mora em zona rural. E aqui a gente tem uma dificuldade com a internet. Além dela ter um valor alto para você pagar mensalmente por uma quantidade de megabytes pequena, né? Então, você paga caro e o serviço não tem uma velocidade tão interessante. E isso não é só para o professor, isso é para os alunos também. Há muitos alunos que moram em regiões que não têm internet, né? Que ele não tem dinheiro para pagar, que ele não tem como acessar. E o próprio celular, muitas vezes, não funciona tão bem, né? Às vezes, não funciona geral, né? Então, essa é uma dificuldade. E, de certo modo, é uma dificuldade intransponível, né? Porque não tem como, né? Você não tem como instalar internet onde não tem, né? Uma outra dificuldade que eu senti, especialmente no período que a gente vive, né? Eu costumo chamar esse período de aversão ao contraditório, né? Nós vivemos um período em que o contraditório constrange, sempre constrangeu. Mas, hoje em dia, a virtude do diálogo, se é que a gente pode chamar assim, ela tem sido pouco exercitada, especialmente no ambiente das redes sociais, em que nós não vemos com quem nós dialogamos, né? Quando a gente conversa ao vivo, igual nós estamos fazendo aqui, eu consigo ver, pelo menos, um pouco das reações. Eu sei se eu falei algo, por exemplo, ofendeu ou não alguém. Quando eu estou falando aí nas redes sociais, por exemplo, escritas como Facebook, como o próprio WhatsApp, né? Ou mesmo quando eu estou gravando um vídeo no YouTube, eu não sei qual é a reação da pessoa. Eu não sei que interpretação ela deu para aquilo que eu estou falando. ou pior ainda, eu não sei, no caso do Google Classroom também, eu não sei como ela está interpretando aquilo que eu escrevi. Porque, geralmente, ela tem uma dificuldade de interpretar texto, que é uma coisa básica, mas ela é fácil para nós, que somos professores. Ainda nós, às vezes, temos algumas dificuldades de interpretar, a gente não entende o sentido. Às vezes, na hora de escrever, nós nos expressamos mal também, né? Então, essa também é uma dificuldade. Por outro lado, há muitas oportunidades, né? Há oportunidades, a rede social, ela foi feita para nos aproximar. Apesar de hoje ela nos afastar, ela foi feita para nos aproximar. A gente consegue falar com pessoas que a gente não vê há anos através das redes sociais. Então, conseguir utilizar disso oportunamente, né? Então, no caso, por exemplo, da pandemia, nós somos forçados a não estar próximo de quem a gente está ali todo dia, né? Então, se a sala de aula nos foi tirada, né? Eu senti muito a falta dos alunos, a falta de estar com eles, a falta de ter até o que fazer. Porque, quando a gente está em casa, as coisas, os papéis se misturam, né? Então, por exemplo, a minha filha ainda não acordou. Então, eu estou conseguindo fazer essa fala com mais tranquilidade. Geralmente, quando eu estou lecionando aos alunos aqui ao vivo, acontece muito de, de repente, a minha filha entrar e falar papai, o que está acontecendo? Uma outra coisa também, na própria mistura dos papéis, né? A gente, quando sai da escola e vem para casa, a gente tem uma... uma coisa de fechar a gaveta, né? Fechar o papel e abrir outros papéis. E aí, quando a gente está fazendo tudo no mesmo lugar, isso foi uma situação que trouxe aí uma grande dificuldade para mim, mas que, por outro lado, e aí até essa ideia da aula ao vivo tem me consolado um pouco, porque o fato de eu estar ali com os alunos, de eu poder, pelo menos, ouvir a voz deles, isso traz também uma devolutiva de cunho psicológico. A gente sabe que a pandemia é um tempo, né? O professor Aroldo lá tem falado bastante sobre isso, né? A pandemia tem sido um tempo de dificuldade psicológica para a gente também, né? E nós termos oportunidade, e aí a rede social é uma grande oportunidade de nos relacionar, faz com que também a nossa vivência, nesse sentido, possa ser melhorada, possa ser potencializada. Então, eu acho que isso tem sido aí o grande foco. Em outro momento histórico, talvez o ano tivesse que ser trancado, né? Cancelado até, né? E nós estamos tendo a oportunidade de continuar isso. Apesar de todos os percalços, isso tem que ser valorizado, né? Eu acho interessante, e aí é lógico que, quando o aluno já estuda, ele vai continuar estudando, se ele tiver infraestrutura, né? E aí eu já vou dando o gancho para o David aí, né? Mas, quando o aluno, ele tem, ele tem aquela, já aquele desejo, aquela, aquele anseio de estudar, se ele tem infraestrutura, ele vai continuar estudando, e aquele aluno que, obviamente, já não está interessado por algum motivo, ele também já vai ter as dificuldades, né? É, agora, cabe a nós oportunizar, né? Cabe a nós propor. E aí, aquele aluno que não conseguir, por algum motivo ou outro, né? Seja pela depressão, seja pela falta de recurso, ou seja um pouco pela falta de vontade também, né? Vamos ser sinceros, é, esse aluno que não fizer, depois ele vai ter que compensar tudo isso, né? De alguma forma, a gente vai ter que também, é, cobrar e oportunizar para ele na volta às aulas, né? Dessa forma aí, eu encerro minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando com vocês, é, depois o Marco vai colocar lá, Shirley, é, colocar o link do canal, né? Então, dá o joinha e compartilha, e curte, e aperta o sininho, né? Porque, claro que é uma brincadeira aqui, mas a gente vai aprendendo a linguagem da rede social, né? Eu ainda tenho dificuldade de lembrar nos vídeos, de falar para eles curtirem, porque a gente começa a dar aula e não lembra, e aí a minha filha fala, papai, tem que apertar o sininho, assim, então eles não veem o que você postou, né? Mas eu agradeço muito aí a oportunidade, né? Legal. Com a palavra, David. Valeu. Antes de mais nada, um bom dia a todos os meus amigos, colegas de profissão, tentadores de, de trincheira, como eu costumo brincar. É, acho que a maior dificuldade nossa, eu não sei se são todos os professores, ou se em particular nós de humanas. Nós temos uma relação muito próxima com algo chamado livro, é concreto, né? Não é aquilo, não é virtual. Hoje eu estou me adaptando com a leitura virtual, com Kindles, com e-books da vida, porque acaba sendo mais em conta. A gente vive em um país onde o custo para a cultura é muito caro, né? Um livro, a média do preço de um livro no Brasil é altíssimo. E nós, professores, principalmente de humanas, a nossa ferramenta, o nosso bisturi, é o bom livro, não tem outro. Então, demorou muito para mim partir para o e-book, para o Kindle, mas a hora que eu vi a relação custo-benefício de valores, eu acabei insistindo nessa situação. Foi o primeiro, a primeira situação minha com a chamada tecnologia. Então, eu não sei se isso é de nós, eu não sei se é de humanas, eu não sei se é da classe de professores, nós elutamos o que deu com a tecnologia. É claro que isso não é uma regra, né? Existem exceções, mas eu entendo que esse timing demorou para cair a ficha. E a hora que caiu, coincidiu com uma obrigação por conta do Covid, e nós nos vimos meio que perdidos. Ah, o aluno não são todos atendidos. Ah, o aluno não retorna como eu queria. A ferramenta não é apropriada. Então, essas preocupações não é algo anormal. É normal, a gente vai se adaptando, com uns poucos a gente vai chegar onde talvez almejamos. Não de forma plena a 100%, mas de uma maneira que satisfaça pelo menos uma parcela da classe ou da escola, e a gente sabe que vai dar esse retorno. O Carlos comentou ali, de uma maneira muito interessante, uma fala que eu sempre digo, eu tenho dificuldade imensa em sala de aula de atingir um aluno que não quer. Quando ele quer, é fácil. Mesmo que ele tenha dificuldade, você tem ferramentas para buscar aquele aluno. Agora, e quando ele não quer? Ele fala, professor, eu não quero. Estou aqui por outro propósito. Então, neste caso, é uma grande dificuldade. Mas, por incrível que pareça, a nossa experiência virtual, eu, o professor Renan, começou a atingir alguns alunos que diversas vezes disseram para mim, professor, eu não quero. Um simples comentário em uma live, nós começamos a nossa experiência com uma live. Eu cutuquei o professor Renan, eu falei, escuta, vamos fazer uma live sobre algum tema, algum assunto, a gente marca um horário. E o medo, meus queridos amigos, de aparecer nas câmeras, né? Quando nós fechamos a nossa sala de aula, com o giz na mão, nós somos senhores daquele domínio. E ninguém questiona, e se questionar, nós temos ali de prontidão, imediatamente, a nossa memória, busca o que nós precisamos, e damos a resposta, ou conseguimos trabalhar uma pesquisa em grupo ali, e rapidamente, aquilo que nós nos esquecemos, momentaneamente aparece. Mas e ao vivo? E nas câmeras? Para a minha surpresa, eu imaginei que a nossa live, ela ia atingir só Porangaba, Botucatu, eu moro em Piracicaba, mas me sinto em Porangaba, né? E eu imaginei que essa região ia ser atingida com a minha live quando um amigo que está em Londres me manda um e-mail, cara, que sensacional, eu falei, meu, eu não acredito que chegou lá, como se eu não divulguei? Então, quando o Carlos fala assim, dá um like, eu tenho medo de falar dá um like, porque ao mesmo tempo que nós nos expomos, nós nos tornamos vidraças, né? E até que ponto nós conseguimos lidar com essa crítica? E aí entra o ego nosso. Pode parecer que não, mas quando nós somos criticados por algo que realmente tem sentido, a gente fica em uma situação desconfortável. Então, a primeira dificuldade com relação às ferramentas é esse desconforto. É até onde eu sei, até onde eu sei. é diferente o domínio de uma sala de aula e o domínio da rede. Então, essa dificuldade inicial foi tremenda. Começamos com uma live depois de muitas conversas em nossos encontros durante as aulas físicas na escola, e acabou que um belo dia a live saiu, muitos alunos online participando de uma maneira que a gente não tinha divulgado tanto, um dia de divulgação. E aí o Renan me brinda aí um domingo, eu estava viajando, o Renan mandou faz um videozinho rápido aí para mim. Falei do quê? Falando de como você se sente sendo professor. Eu fiz de uma maneira muito rudimentar e ele mandou um link para mim no canal pronto. O Renan participa já há muito tempo com o projeto de curtas, tem um domínio dessa tecnologia. Eu não tenho, não tenho. E eu falei, Renan, vamos tocar isso? Eu vou, vamos. Tanto que temos um vídeo lançado, estamos já com o próximo ponto aí, começando a maturar ele e a prioridade não é likes, viu, Carlos? A gente até, lógico, isso vai acontecer de forma natural, mas eu me assustei com alguns amigos que não são da nossa área falando assim, isso ainda é dinheiro? Não, eu acho que não é o foco. O foco é que a gente atingir os alunos. Então, a primeira coisa interessante que aconteceu foi que com esse vídeo a gente trabalhou a questão das pandemias no período histórico. E eu peguei umas duas ou três pontos de referência, o Renan pegou algumas também, e no decorrer das minhas falas eu faço a citação historiográfica de alguns atores e tal, e o professor meu, não tinha mandado o link, o professor coordenador do curso de história hoje da USP, doutor pela Unesp, na área de educação, inclusive, mandou para mim um WhatsApp dizendo o seguinte, olha, você conhece, ficou ótimo, maravilhoso, mas você sabe a importância da historiografia. Teve uma aula, dois semestres sobre isso, você sabe que nós temos que passar isso para os alunos, mas aí, interessante, mas eu me debrucei sobre a quem eu queria atingir. Inicialmente, são os alunos que têm uma dificuldade tremenda em ler, em compreender o básico, o que adianta eu falar de historiografia, dos autores, citar livros, eles vão, é 0,1% talvez. Eu entendo que eu não posso abrir mão disso, então, aos finais dos nossos vídeos aqui pra frente, eu vou me dedicar, vou conversar com o Renan, se a gente trabalhar uns cinco minutos e finais, sobre a questão mais pra quem já é formado, pra quem já é da área, isso de fato a gente não pode esquecer. Eu brinco que se o Robson fosse vivo, ele completaria a sua coleção com a era das conspirações. Tamanha, tamanha importância que aquelas obras têm no nosso meio. Nós somos de urbana, sabemos que o Robson foi importantíssimo nesse quesito. A brincadeira começou com a provocação de alunos. Em sala de aula, doutor, você não faz um canal do YouTube, tem aula pessoal, que é uma amarrada, uma senta, a gente sabe disso. Saímos da sala de aula, porque aqui não andou. Já tem aulas que a gente fala, vou, que aula, que orgulho de eu ter me tornado professor. Então, foram nessas aulas que essa ideia ficou mais clara, vou fazer, vou ou não vou, e aí sozinho não deu ânimo, com a graça de Deus, eu e o professor Renan nos damos muito bem, dividimos aí junto com a professora Rosane e mais alguns professores as aulas de humanas em Polangaba, e por falarmos a mesma língua, a gente pensou no canal. Por que não o canal? E o nome do canal é Dois Histórias. E por que Dois Histórias? Humanas, ela não tem um ponto final, ela tem vírgula, ela nunca é concretizada 100%, ela sempre ficou algo para a gente puxar. Por mais que nós trabalhamos o mesmo ponto, temos pontos de vistas diferentes, o caminho, o percurso é diferente, mas a origem, onde nós queremos chegar, o destino, é o mesmo, mas para chegar lá a gente usa ferramentas diferentes, por conta disso, o Dois Histórias. Tanto que trabalhamos a questão da pandemia, eu trabalhei, sem combinar, foi muito legal, isso deixa bem clara a proposta do canal, mas a gente acabou usando a ideia das pandemias, eu falei de uma maneira geral, que é onde eu tenho um certo domínio, e a gente ainda falou de Brasil. Então foi muito legal, porque uma ideia juntou, os alunos deram retorno. Que alunos? Vários são problemas em sala de aula. Nós temos um problema em sala de aula, é isso aqui. Esse bendito aparelhinho aqui, por mais que a gente ache que seja um problema, acabou sendo a solução, principalmente para esses alunos que têm dificuldade. Então vamos falar uma, não vamos exagerar, eu acho que a proporção que nós atingimos em sala de aula é a proporção que a gente está atingindo online. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas eu fiquei muito contente quando eu vi alguns alunos que eu não atingi em sala de aula, dando retorno via Facebook, via WhatsApp, via todos esses meios de comunicação que nós temos. E eu, como eu disse, tinha muita aversão a essa situação. As ferramentas utilizadas são interessantes, porque eu não tinha utilizado praticamente nenhuma, comecei a aprender com a necessidade dessa pandemia e usando a ideia do Carlos, de uma aula ao vivo, o Facebook, além de tudo que você falou, está com uma ferramenta ainda em construção, que são a criação de salas específicas. Eu tentei já criar uma sala específica para você fazer uma live ao vivo só com aquele grupo de alunos. Tentei já, mas ela ainda está em construção. Talvez seja uma ferramenta sensacional, por quê? Eu não tenho aluno no WhatsApp que ele saiu, mas ele está me seguindo no Facebook. Então, eu jogo ele no grupo ali e, olha, pessoal, tal dia, tal hora, eu vou fazer uma live. Aí eu pego um tema da minha aula e começo a conversar com eles e a gente se envolve em uma aula. Talvez não seja uma aula que vai atingir 5%, mas é mais uma ferramenta onde eu nem precisaria cadastrar. Eu estou de olho, estou acompanhando aqui, mas ainda está em construção. Não está sempre em construção. E eu acho que a gente tem que espantar esse bicho papão. Eu acho que, por mais difícil que seja falar em frente com uma câmera, usar a tecnologia. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é assim, eu não sei alguém me ajudar. Eu trabalho em uma unidade escolar e basta pedir. Aparece dois, três para ajudar. Então, eu acho que esse nosso meio ele acaba propiciando a ajuda ao próximo. Pelo menos eu vejo dessa forma. Nunca deixei, nunca escondi informação. Ela só é útil quando eu compartilho. essa premissa ela tem que ser vigente em nosso meio. A gente não pode segurar a informação, a gente não pode achar que sabe tudo, porque o aluno muitas vezes quebra nossas pernas em sala de aula. Então, essa construção ela é diária e essa troca ela tem que ser contínua. Então, eu acho que essa minha fala se encerra por aqui também, Marco. Eu acho que tem quem quiser perguntar depois no final, fiquem à vontade. Eu não sei qual foi o vídeo que a Tília selecionou aí, mas eu peço desculpas pelos erros iniciais. Eu acho que o canal ele está sempre em construção. A gente nunca, assim como a nossa matéria, a gente lê um livro hoje de história que é um assunto mais debatido que é a Segunda Guerra Mundial. A gente acaba de ler um livro e fala, nossa, eu não tinha visto esse ponto de vista. O ano que vem sai 200 vídeos sobre o assunto e você fala, uou, e agora? Qual usar? Qual usar? Como mesclar esse com o passapolho? Então, é por isso que eu falo que não dá para a gente fazer uma aula, trabalho na rede privada também, montar uma aula de exatas talvez seja mais fácil porque um mais um é dois em qualquer lugar do mundo. Mas para nós, humanas, não é. O que hoje era, por exemplo, conflito no Oriente Médio, a gente não luta tudo. Eu fico horrorizado, estializado com o uso de alguns termos, com o anacronismo que é feito nas questões de histórias. Eu questiono muito os termos utilizados, principalmente sobre se a pessoa conhece ou não um termo para começar um debate produtivo. Você tem que aprender com o outro lado. Não é só você que sabe, já começa por aí. As modinhas me incomodam, antifas, comunismo, fascismo, isso para mim é modinha. É fala da boca para fora de que nós, semanas, vamos debater, vai dar um assunto delicioso desde que há de respeito, vamos aprender, vamos trocar informação. Mas da porta da escola para fora, talvez, para dentro, está difícil. Eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula, para arregaçar as mangas, corrigir, talvez, muita coisa, não direcionar, pelo amor de Deus, nós temos que ser neutros, apesar que essa neutralidade é difícil, mas pelo menos conceituar o que é um, o que é outro, e vocês, enquanto alunos, É a nossa função. Obrigado, pessoal, passo para o Renan a palavra. Obrigado, Marcos. Ô, David, só antes do Renan falar, exemplificando aqui o que a gente falou na apresentação, já está aqui presente entre nós também a Maria Tereza. Dá um oi, Maria Tereza, para os professores. Era só para... Olá, Maria Tereza, seja bem-vinda. Maria Tereza, seja bem-vinda. Um beijão para você, Maria Tereza. Valeu, Carlos. Agora, o Renan segue aí com a palavra. Bom, então, bom dia. Estão me ouvindo? Estão ouvindo aí, Marcos? Sim. Beleza. Eu não vou ligar a câmera porque a minha internet aqui não é das mais... das mais interessantes, então acho que só com o áudio vai ficar melhor. Bom, bom dia a todos. Agradecer ao Marco, à Shirley, à Cassiane também. Abraço, Cassiane. Então, falar um pouco da minha experiência aí com a questão da tecnologia nesse período aí que a gente ficou afastado da sala de aula. Bom, a primeira experiência minha com a tecnologia aí nesse período vai ser o WhatsApp. Acho que foi a da maioria dos professores. A primeira... o primeiro aplicativo, a primeira tecnologia que a gente utilizou para os alunos foi o WhatsApp. Acho que na maioria dos casos foi o WhatsApp. A maioria das salas já tinha grupos, os professores, a maioria dos professores já tinham grupos de WhatsApp com os alunos. Então, esse foi o primeiro contato nosso com a tecnologia. Mas o primeiro... as primeiras semanas minha para mim foi assustador no sentido de como eu vou entrar com a minha disciplina no meio disso tudo. Eu via os professores, muitos deles, apavorados, mandando coisa, mandando coisa e eu não sabia nem como entrar no meio daquilo. Eu não via como colocar a minha matéria no meio daquilo. Eu via o professor de português mandando matemática. Eu não sabia como me colocar no meio daquilo. Eu ainda não tinha uma estratégia para me colocar no meio daquilo. Então, para mim, a primeira dificuldade foi criar uma estratégia para entrar no meio daquilo. Então, isso foi... Eu tinha que maturar uma ideia para entrar no meio tecnológico e criar uma forma de chegar no aluno. Então, surgiu primeiro o WhatsApp. Depois, com essas conversas com o David, como ele já citou aí, vai surgir a ideia das lives. Então, com a ideia das lives e eu percebendo que chegou nos alunos, como ele falou, naqueles alunos que a gente nem imaginava que poderiam participar das aulas e demais, foi... Começou a funcionar, eu percebi que aí estava... A questão dos vídeos seria uma ideia interessante. Então, primeiro, a gente fez duas lives, foram duas lives com uma boa de alunos. e como o David falou, não só alunos, mas o mais interessante é... falar, parabenizando a gente e os pais assistindo as lives e comentando com os professores do trabalho que a gente estava fazendo, achando interessante o que a gente estava fazendo, ou seja, a gente teve um feedback inclusive dos pais, que é uma das coisas mais difíceis também que a gente teve nesse período. Então, os pais participaram dessas lives e até então surgiu a questão de fazer os vídeos para o YouTube, que também, como o David falou, era uma coisa que a gente tinha... assustava a gente. Porque o YouTube, a gente sabe, que jogou no YouTube pode parar para qualquer lugar. E o primeiro vídeo, como o David falou, a gente falou sobre a questão da vida do professor, o que era ser professor, porque foi um teste, então a gente queria fazer um vídeo curto e que atingisse o máximo de pessoas possíveis. No segundo vídeo, já foi um pouquinho mais elaborado e na minha experiência eu percebi que a questão do tempo é complicado. É muito complicado você fazer um conteúdo que abranja, que atinja muitas pessoas e você conseguir comprimir ele num tempo que as pessoas consigam assistir ele inteiro. O tempo é muito complicado você administrar. Você começa a fazer o conteúdo ali e ele acaba ficando um vídeo muito extenso e o YouTube não aceita vídeos muito longos, então você tem que comprimir aquele vídeo. Outro problema que a gente encontrou na questão dos vídeos para o YouTube. No fim, a gente conseguiu fazer um vídeo num tempo razoável e atingiu um número legal de alunos e o mais legal, a gente não atingiu só os alunos, a gente conseguiu atrair, inclusive, a nossa unidade escolar, direção, coordenação e os outros professores, inclusive professores de biologia utilizaram o nosso vídeo nas aulas deles. Como era a questão das pandemias, a gente falou da parte histórica e o professor de biologia entrou com a parte de biologia na questão da pandemia. Ou seja, a gente conseguiu fazer uma unidade, como o Marco falou aí no começo da fala dele sobre a questão de utilizar as disciplinas todas juntas, a gente conseguiu fazer isso também com os vídeos. daí chegou uma outra questão, mesmo com essa questão da tecnologia, da questão dos vídeos, da questão das lives, da questão do WhatsApp, o aluno nosso ainda depende, ele ainda necessita da questão de ter uma prova. Eles me cobravam, é prova, professor, quando vai ser a prova? Quando vai ser a prova? Eu, nesse primeiro trimestre, eu ainda não consegui utilizar, porque ainda, como demorei para maturar as ideias do que, qual seria as estratégias, eu não consegui usar ainda o Google Classroom. Porém, para ter uma prova, como os alunos estão acostumados a ter, eles precisam ter isso para a cabeça deles funcionar, que eles tiveram uma avaliação, eu utilizei aquelas ferramentas do Google mesmo, que seria o Google Formulário, que a gente utiliza para responder as próprias questionagens da DE, das escolas, a gente já utiliza esse recurso. E eu utilizei com os alunos para fazer essas provas, e funcionou muito bem. Como o David falou assim, na questão da adesão, os mesmos alunos que a gente consegue atingir em sala de aula presencial, eu consegui atingir através do meio digital esses mesmos alunos. Então, o retorno com essas provas pelo Google Formulário foi muito legal. Então, assim, foram ferramentas que já estavam à disposição da gente, que algumas a gente até utilizava, mas que nesse período foi muito proveitoso com os alunos. nesse segundo trimestre, eu pretendo sim utilizar o Google Flasmo, porque dá para mim daí utilizar o formulário, por exemplo, já posso utilizar dentro da mesma plataforma, que eu acho que vai facilitar esse trabalho. E como já teve toda essa instituição nesse primeiro trimestre, eu acho que no segundo vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar com a questão de tecnologia com os alunos. e na reunião de sexta, por exemplo, até o Carlos tinha comentado que o medo da gente quando saiu era o medo de a gente perder o emprego. O principal medo é que todo mundo saiu com essa cruz na cabeça. Vai que o governo agora vê que todo mundo consiga trabalhar com o professor. Gente, não vai perder. A gente é necessário mais do que nunca. Eu percebi que a gente é muito necessário e vai ser mais necessário do que nunca nesse retorno. E o próprio governo vai acabar percebendo isso. A sociedade eu não sei, mas as pessoas vão começar a perceber que o professor é muito importante e perceberam isso. A gente é necessário lá na sala de aula. A gente está sendo útil aqui no meio digital, mas a gente é muito necessário em sala de aula. A escola vai ter um valor muito alto depois, principalmente para os pais. A gente é muito necessário. A gente não vai perder o nosso emprego tão fácil, não. Certo? Então, basicamente, é essa a minha experiência com a questão digital. Espero que tenha ajudado aí alguns e muito mais uma vez obrigado ao Marco, aos colegas aí e é isso. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Valeu pelas palavras aí. Agora eu vou pedir para o Gustavo que a gente eles trouxeram dois vídeos, né? Então, vou pedir para o Gustavo se ele pode exibir para a gente os vídeos. Gustavo? tá ok, obrigado. Um vídeo é do Carlos, né? E o outro vídeo feito pelo David e pelo Renan. Alguns professores tiveram uma participação aqui no chat, comentando, colocando suas práticas. depois você vai abrir para a conversa, né, Marco? Isso, bem lembrado, Shirley. Na sequência do vídeo, o chat, vocês podem pedir a palavra para a gente debater e trocar ideia. A Shirley está supervisionando, eu também estou aqui. Olá, pessoal. Eu sou o professor Renan e esse é o canal Dois de História. Toda semana, eu e o professor David irão nos falar sobre um assunto, dois professores, duas visões de um mesmo tema. Com o único objetivo, levar conhecimento e entretenimento para vocês. Então, nesse primeiro vídeo, o tema é o ser professor. Então, já, quem puder dar o apoio, dá um joinha aí, assina o canal, clica no sininho e bora para o vídeo. Ser professor. O que é ser professor? Para mim é mágico, para mim é a melhor escolha de vida que eu pude ter, a melhor profissão do mundo, ter o prazer de ensinar pessoas que eu não imaginei que eu fosse ensinar um dia, passar um pouquinho daquilo que a gente sabe. Quem dera eu pudesse passar tudo, né? A gente não consegue, mas tantas tentativas, acertos e erros, a gente tem certeza que muita coisa boa a gente disseminou por esse mundo afora. eu comparo o ser professor com o Homem-Aranha dos quadritos. Por quê? A começar pelos princípios, poder e responsabilidade. Para mim, a educação é a única forma de transformação real numa sociedade. E o professor vai estar na linha de frente disso tudo. Com esse poder de transformar e, por que não dizer, salvar vidas. E, por outro lado, vem essa responsabilidade que essa missão vai exigir dele. Por quê? Ele vai estar trabalhando com vidas, com pessoas, cada um com uma criação diferente, com uma religião diferente, vindo de uma classe social diferente, cada um aprendendo a seu tempo. Então, é muito complicado você direcionar cada um deles de uma forma, é uma dificuldade muito grande. Então, isso requer muita responsabilidade. Então, para mim, ser professor requer poder e responsabilidade. Ser professor não é só ensinar a sua matéria, é ensinar a vida, é compartilhar coisas boas, coisas ruins que a gente passou, é ser exemplo, é ser o chamado mestre. Amo o que eu faço, não trocaria por nada nesse mundo. Nada, nada. Mas deixa de ser um desafio. Mundos tenebrosos, como a gente tem encontrado por aí, ideias, facetas de vidas totalmente complexas e a cada dia que passa a ciência sendo mais desacreditada, acho que ser professor é um desafio e tanto, mas é o desafio que mora no mundo. Amo, não trocaria por nada. Como falei em dificuldades, isso acaba gerando em nós, professores, uma insegurança muito grande. Assim como lá nos quadrinhos Homem-Aranha, também um super-hói inseguro, toda vez que bate insegurança dá vontade de desistir. Acho que quase todo professor alguma vez na vida já pensou em desistir da profissão, porque é muito difícil. só que daí acontece uma coisa, você recebe um obrigado e esse obrigado ou às vezes é quando você conversa com um aluno ou alguém agradece por ter passado numa faculdade e esse obrigado para a gente como professor é como ter salvado uma vida. Ou seja, você conseguiu fazer o seu papel, cumprir o seu papel adequadamente, você salvou uma vida e daí isso te dá força para seguir novamente na sua profissão. E daí como o título do vídeo diz herói ou ameaça então vira e mexe parece algum político alguém influente falando sobre o trabalho do professor se ele seria um herói ou uma ameaça chamando a gente de doutrinador ou coisas do gênero. E daí mais uma vez comparando com a aranha que vira e mexe está sendo chamado de ameaça nos quadrinhos a gente tem que ignorar tudo isso continuar com o nosso trabalho e principalmente volta a bater questão do poder e responsabilidade a nossa responsabilidade de salvar as vidas e isso é ser professor é salvar uma vida de cada vez é salvar um aluno de cada vez é viver um dia de cada vez. O maior estímulo para cometer faltas é a esperança na impunidade é assim meu querido que a gente começa a nossa próxima aula do módulo de filosofia política roda a vinheta Mora na filosofia Moro Maria Moro Maria Moro Maria E aí pessoal tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos autores de um dos autores mais importantes da república romana período de transição entre o período clássico e a idade média que é Marco Túlio Cícero Cícero é um pensador jusnaturalista nós já falamos sobre isso em aulas anteriores o jusnaturalismo é aquela ideia de que a sociedade ela decorre da natureza humana o ser humano já nasce um animal social só um trechinho só quem quiser depois entra lá e assiste mais legal eu deixei os links da página do professor Carlos no chat pra quem quiser entrar acessar no link dele Bom agora eu acho que a gente pode partir pro debate se algum professor quiser abrir o microfone pode abrir e pedir a palavra e pode perguntar fazer um comentário fique à vontade bem à vontade pra participar questões dúvidas comentários a Shirley também pode lendo alguma questão mandada pelo chat eu sempre digo que aula boa é aula que os alunos participam então é importante que vocês professores participem que vocês coloquem sugestões críticas observações comentários estamos aqui à disposição de vocês eu tenho algo a falar aqui então eu tive uma experiência hoje com um aluno que saiu de um dos grupos de história que eu tenho montado estou montando alguns grupos no caso com as séries um grupo por sexto ano ser outro grupo por sexto D e um dos alunos saiu do grupo e eu chamei a atenção dele da importância de estar no grupo porque nesse momento de pandemia a única forma de a gente manter contato é essa chamei a atenção deles em relação a essa questão aí da importância de estar nos grupos no momento em que a gente vive a pandemia a gente não pode estar presencialmente tá alguém quer fazer algum comentário em cima do que o professor falou da importância dele e tal é eu me permita aí Marco é eu não sei quem que foi que comentou é o nome né mas é interessante isso é uma grande dificuldade né às vezes o aluno por uma série de questões como a gente comentou ele vai se afastar do processo né e aí cabe cabe a nós um pouco é óbvio que a responsabilidade não é só nós né eu acho bastante injusto quando recai toda a responsabilidade do processo nas costas do professor por outro lado é interessante pensar que nós temos também uma necessidade hoje mais do que nunca de desafiar o nosso aluno a participar desse processo né mostrar pra ele a relevância desse tempo e que apesar de a convivência social ter parado a vida não parou né então ele tá continuando o reloginho dele contando aí e aí mostrar pra ele eu tive alguns alunos nessa situação que eu lógico nem todos a gente consegue despertar mas que eu pude mostrar pra eles isso falar olha vocês não querem estudar agora mas espera a vida não tá parada o ano continua se você perder por exemplo aluno que tá mais pra frente do processo eu dou aula só no médio né mas dizer ó você tá no terceiro ano cara o ENEM tá adiado mas não tá cancelado se você não estuda agora como vai ser o teu ENEM como vai ser o teu processo então nessa nesse sentido de ó vamos lá vamos pra frente você não pode parar não ou pode falar pode falar desculpa pode falar ou nesse caso é importante agir de duas formas demonstrando a importância ó pessoal é importante vocês estarem aqui porque vai ser mais fácil vocês aprenderem o conteúdo nesse momento da pandemia que a gente vive aqui vai ser mais fácil vocês assimilarem o conteúdo e ao mesmo tempo também já divertido de maneira incisiva se vocês não participarem eu vou identificar os pais pra ver o que tá acontecendo porque só dessa forma é mostrando a importância e também advertindo que a gente vai conseguir usando os dois termos a advertência e mostrando também a importância de a distância no caso tá ok a gente agradece a colocação do Jossiano a importância de enfatizar o procedimento obrigado pela questão a Chile você quer fazer alguma pergunta que tá no chat pra gente prosseguir alguns professores eles colocaram a importância do tempo então ele eu acho que foi o professor Everton desculpa eu não sei se é ele ele fez alguns comentários e da dificuldade né da dificuldade que a gente enfrenta em administrar a vida da rotina da casa com um espaço ambientado pra gravação pra isso tudo né então não sei se vocês têm alguma experiência a relatar pra ele que possa compartilhar com ele essa angústia eu posso complementar com uma outra situação que eu ia falar e acabou passando também é tá todo mundo ouvindo né sim é uma coisa que eu acho que muitos de nós aqui que estão assistindo é lecionam também no privado já era uma grande preocupação minha já era um abismo a diferença um abismo eu fico me perguntando daqui 10 anos daqui 3 vai daqui 3 porque o pessoal que tá no nono ano aí vai daqui 3 anos a ingressar numa faculdade eu fico me perguntando o tamanho o tamanho intergaláctico desse abismo né então assim porque por mais que a gente eu tô notando isso que existe um comprometimento eu não sei se é imposto eu não sei se é por crítica dos pais que formam isso nas casas eu não sei é lógico que também tem na rede privada muitos problemas parecidas com aquelas que nós temos mas são menores né então assim de novo eu tô vendo aquilo que já aconteceu no Brasil educação de qualidade na elite infelizmente infelizmente é uma preocupação minha enquanto professor dos dois sistemas e que eu tento sanar em sala de aula mas que é impossível porque enquanto você tá falando na sala de aula dando exemplo de comércio usando o exemplo da cidade ali local no privado quando você pensa falar isso o cara fala não eu estive em Nova York eu visitei Nasdaq eu fui conhecer a Bolsa eu fui pra Vale do Silício e você fala uou nem eu fui então o exemplo isso já era gritante já era difícil eu convivia com isso com uma dor no coração uma angústia e agora com essa pausa por conta dessa situação a gente sabe que o celular não é de qualidade o nosso quantos professores vão ter que trocar o celular depois disso você imagina um aluno que já não tinha né então assim a minha preocupação pós pandemia é quanto tempo eu já ia eu vi uma análise uma vez no fundo eu vou estar viva se não me engano de um especialista falando nós estávamos defasados de 25 a 45 anos em relação a questão educacional e agora com isso 100 anos então é uma preocupação minha enquanto professor que está relacionada direto com essa tecnologia essa pausa nesse momento legal a professora Rosa Oi Marcos posso falar um pouquinho sim sim David essa é a minha angústia você colocou pra fora David toda essa angústia que nós temos tá porque a grande dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia em sala de aula é essa que você falou eles não tem material se nós já já é difícil imagine eles que não tem essa tecnologia avançada pra participar dessas aulas e eu concordo com você em tudo que você disse tá um abismo imensurável pra educação é pra pessoa de classe mais baixa continua sendo uma educação elitizada certo que isso daí vai atingir só o as pessoas que tem um nível uma condição maior porque é a gente tá trocando seis por meia dúzia tá me desculpa eu sou muito realista nisso o meu atingimento de toda de toda assim a escola não é de 10% eu não tenho 10% de alunos participantes certo e quem tiver maior me desculpa eu contesto isso porque não é tá não é essa uma realidade irreal vamos colocar assim então tudo que você falou eu assino embaixo tá tá difícil tá difícil de a gente chegar até os alunos por mais ah vamos partir pra 15 dias vamos partir vamos partir pra um conteúdo menor não adianta eles não têm interesse eles não têm tecnologia suficiente pra chegar até as as aulas online não tem a devolutiva é muito baixa a devolutiva dos conteúdos são é muito pouco tá perto do que tá acontecendo então esse negócio que o Estado tá aí colocando tá atingindo 70 80 tá tendo que engolir mas isso que o David colocou é é corretíssimo desculpa retomar minha fala é Marco e professora eu concordo com a senhora mas tem algo impressionante nisso tudo né ao mesmo tempo que isso me dá angústia me dá muita raiva e força de vontade né então a hora que eu chego na sala de aula do Estado eu tento fazer a diferença por duas vezes é o que eu disse a hora que eu fecho a sala eu não dou aula de porta aberta as pessoas brincam comigo lá no alvo como é que você consegue com esse calor e a porta fechada eu não consigo porque passa alguém no corredor e tira toda a atenção então a hora que eu fecho a minha porta eu por Deus do céu eu não vejo a minha hora passar a minha aula passa muito rápido porque eu me envolvo com os alunos de tal maneira com a graça de Deus eu sou abençoado eu faço o que eu todos vocês eu sei não estou aqui ensinando ninguém cada um tem o seu jeito da aula eu compartilho das dificuldades mas assim a minha experiência eu posso compartilhar isso o ódio que me dá de ver a diferença e isso é a minha força motriz eu tenho isso comigo é uma coisa que a gente não pode esmorecer eu brinco que o dia eu dou aula para uma sala de aula imaginando que um dia alguém ali pode ser presidente do Brasil tenho alunos aí nesse tempo todo de magistério que se formaram em diversas áreas e alguns que eu desacreditava foi lição para mim esse não vai dar nada hoje é advogado tá lá exercendo profissão com advogados de renome em Botucatu e a minha última grande surpresa é um aluno que é padre foi para Roma eu acho que volta bispo porque a hora que eu vi a humilha dele eu falei uou e ele me viu falou professor uma senhorinha do lado falou nossa mas tem um jovem o professor dele e o outro jovem então assim é isso que me motiva a gente não pode desistir não pode desanimar tem que bater de frente mesmo quanto maior o desafio a gente tem que ter legal legal David tem algumas professores que estão pedindo a palavra então na sequência que eu anotei aqui a Rayana a Danusa e depois o Silvio tá então agora palavra com a Rayana depois a Danusa Oi bom dia a todos eu só queria complementar o que a professora disse na verdade eu sou a que mais fala lá no Aldo Angelini então assim gente eu só queria complementar que eu entendo o que a professora colocou que é muito complicado e de fato é mesmo muito complicado e eu acho que eu também sou bastante realista e eu acho que às vezes a gente acaba existindo uma certa hipocrisia e existe uma certa coisa de um querer sobrepor o outro o que eu quero colocar aqui é o seguinte na verdade é muito simples nós não estamos competindo um com os outros eu percebo muito isso que existe existe essa coisa às vezes dentro da escola dentro de uma rede que existem pessoas que parecem que ficam competindo com o outro pra ver quem vai conseguir mais pra ver quem vai sobressair e acaba saindo do foco que é o aluno aprender então eu acho assim às vezes é óbvio que existe esse abismo existe essa coisa do privado do Estado existe mas a gente está no Estado a gente tem que focar no Estado então eu entrei na docência pensando que o que eu penso que é o meu ideal que a única ferramenta de transformação da sociedade é a educação não existe não existe não existe político que vai resolver o problema do Brasil quem vai resolver o problema somos nós professores e o problema maior que a gente está enfrentando nesse momento é essa divisão que está acontecendo infelizmente política que acaba nos dividindo e e acaba fazendo com que isso interfira na maneira com que a gente consegue chegar ou não aos alunos aí a gente acaba falando não e acaba essas brigas que acontecem essas discussões necessárias então assim só para sintetizar a minha colocação que eu quero fazer é muito simples na verdade eu acho que a gente tem que procurar ser mais uma unidade porque nós somos uma mesma classe independente de ideologia política todos nós somos seres políticos falar que não que que ah não eu sou neutro na política né então assim não existe mas todos nós independente da ideologia a gente tem que focar a gente tem que pensar que o nosso foco é o mesmo nós somos uma mesma classe nós não estamos competindo não interessa se a escola lá conseguiu 100% e a gente conseguiu 10% eu penso comigo assim se na minha carreira eu consegui tirar um aluno um aluno do do futuro triste que ele teria e conseguir fazer com que ele seja alguém que ele seja alguém crítico alguém que consiga pensar que consiga raciocinar que consiga enxergar as estruturas eu tive sucesso então é isso que eu queria colocar que a gente tem que focar mais em qualidade do que quantidade porque eu acho que é esse o caminho é só isso que eu queria colocar obrigado a todos ô Marco posso comentar fazer um comentário breve sobre o que a Rayana falou parabéns Rayana parabéns achei a sua fala muito coerente em dois aspectos aqui eu até anotei essa unidade necessária para nós trabalharmos é óbvio que nós somos diferentes temos visões de mundo diferentes temos opiniões diferentes sobre todo quanto é assunto tem gente que torce para o Palmeiras eu não consigo entender isso eu sendo um bom corintiano o símbolo do corintias ali é claro que eu estou brincando mas no sentido de que nós precisamos superar essas diferenças em prol de construir um processo mais justo aos nossos alunos né então às vezes a gente perde isso de vista e começa a lutar com o nosso colega né então eu estou aqui eu estou fazendo uma iniciativa a minha iniciativa tem que ser maior do que a do outro né então por exemplo o Marco nos convidou eu sei que se a gente for pegar os cento e tantos professores que estão ouvindo às vezes mais porque tem gente que está no YouTube tem gente que tem iniciativa muito melhor do que a nossa que atinge muito mais os alunos do que a nossa né e ninguém está disputando porque o ideal é que nós atinjamos os alunos né e aí até a Rosa comentou uma coisa né eu acho que você já deu uma resposta interessante porque é óbvio que existem dificuldades e há realidades mais difíceis e realidades menos difíceis né então por exemplo é claro quando a gente ouve lá no planejamento né comentei isso até com o Marco desabafando né quando a pessoa diz lá aqui na escola nós estamos atingindo 100% dos alunos 99.9% dos alunos eu me senti mal quando ouvi aquilo ao invés de me motivar me desmotivou porque eu falei gente eu estou atingindo 50 né mais ou menos 50 e como que esse cara está atingindo 100 e eu não estou atingindo 100 mas não no sentido de que aquela pessoa está errada né mas se eles estão conseguindo fazer dessa forma se a realidade onde eles estão conseguindo fazer isso eles estão de parabéns e que bom tomara que nós consigamos mais então por exemplo hoje aqui isso eu né pessoalmente eu estou atingindo aí uma média de 40 50% dos alunos que eu tenho nas turmas puxa eu já eu me sinto mal a Rosa comentou está atingindo 10% mas a fala que a Rayana fez de dizer se eu conseguir atingir um aluno na minha docência eu estou fazendo a diferença né então é essa perspectiva que a gente tem que ter é óbvio que existem desigualdades e a gente não pode fechar os olhos para elas nós precisamos construir uma sociedade mais justa mais fraterna né onde todos colaborem mas que só para finalizar onde eu consegui fazer a diferença é isso eu tenho que focar e dar parabéns professor você fez a diferença então Rosa é 10% que você fez a diferença fez a diferença podia ser nenhum podia ser nenhum se você não fizesse esses 10% não teriam isso que você fez legal passando a palavra professora Danusa bom dia a todos né eu só queria assim colocar uma fala que acho que vai ser até um pouco redundante em relação que os colegas aí colocaram tá eu sei que temos que ser realistas né que realmente existem essas desigualdades né essa questão da exclusão com relação a parte de tecnologia é uma realidade né eu acho que não só pra nós mas no Brasil né e até no mundo mas é só pegando um gancho aí que o professor Carlos falou é eu acho que a gente tem que fazer é o que tá dentro do nosso alcance né a questão do engajamento foi muito batido semana passada na semana do planejamento que nós tivemos né e por exemplo a realidade na qual eu atuo mais de 50% dos alunos eles são provenientes da zona rural né é uma cidade pequena pra Tânia né no Salvador e assim a gente sabe que na zona rural não são todos os locais que chegam o sinal do internet né mas o que que nós percebemos com esse engajamento né a escola não digo eu mas o grupo professores gestão né funcionários ajudaram muito nesse processo seja ligando pros pais entrando em contato oferecendo pra aqueles que não tinham acesso à internet até material impresso mas assim num caso ou outro né questão da da pobreza também né porque nesse momento que a gente tá vivendo eles não estão tendo não só acesso à internet né porque já não tinham mas também muitos perderam emprego tal então acho que esse envolvimento aí com os alunos ajuda bastante também nesse processo atingimos 100% não né mas diante da realidade que a gente vive eu tô aqui relatando essa experiência nossa até pra demonstrar que o que que deu certo né e também uma fala que eu coloquei no chat eu gostaria de colocar aqui essa questão da própria interatividade né com os recursos tecnológicos né não só os alunos não tinham esse todo esse conhecimento e até nós mesmos acabamos aprendendo né como o professor acho Carlos colocou aí a professora Rayana não é uma questão partidária né não é uma questão de ideologia mas é uma questão de você se envolver se engajar que faz parte da nossa profissão tá então a professora Rosa acho que tava um pouco assim angustiada diante disso né mas eu acho que fica aqui uma dica né tentar da melhor maneira possível dentro das dos recursos que eles a realidade dela possui buscar esse engajamento e se não conseguir atingir a todos né algo é ou melhor aqueles que conseguir atingir já vai tá fazendo a diferença tá então essa é a minha fala e não sei se eu pude contribuir alguém quer alguém quer fazer algum comentário em cima do que ela falou ou podemos seguir então obrigado pelas palavras oi posso falar professora Raíssa pode falar é pode falar depois tem o Silvio também tinha pedido a palavra né temos a Raíssa e o Silvio então vamos lá o Silvio pediu eu aguardo ele primeiro então você quer falar Silvio você tinha pedido depois a Raíssa então vai você Raíssa enquanto o Silvio viu Raíssa vai você enquanto o Silvio ele não deu não falou não deu sinal pode fazer a sua pergunta é na verdade é mais um comentário não uma pergunta primeiro é parabéns né pra todo mundo todos os colegas cada um da sua maneira se esforçando né pra chegar aos alunos parabéns pra nós é segundo que óbvio que a gente está em um momento de quarentena onde o presencial não é possível né mas eu acho muito importante a gente relembrar assim é só um comentário mesmo só uma colocação a gente relembrar aquele aquela fala do Cortella na na sexta-feira do planejamento quando ele deixou bem claro né que nós professores fazemos falta e a gente não faz falta só pelo conteúdo né a gente faz falta pelo olhar a gente faz falta pelo acolhimento a gente faz falta pela presença então eu acho isso muito importante eu também não consegui atingir nem 30% dos meus alunos numa sala de 35 eu tenho 7 fazendo atividade mas eu tenho recebido muitas mensagens né nas redes sociais no whatsapp mesmo no facebook de ai professora saudade de você ai que saudade da escola eles não estão com saudade de aprender eles estão com saudade desse contato né tanto porque a gente tem que lembrar também que muitos dos nossos alunos vão pra escola pra fugir da realidade da própria casa e agora eles estão presos na realidade da própria casa é só isso gente só uma colocação legal valeu Raíssa é eu vou a professora Rosa Valéria ela escreveu aqui no chat né na IECA muitos professores preocupados com a educação optaram por google meet whatsapp classrooms várias formas de chegar no aluno né num outro comentário dela também ela valorizou o diálogo e a não doutrinação né que também eu concordo com ela né e aí o Silvio o Silvio tá aí Silvio quer fazer alguma colocação aí tem a Amanda ela pode fazer a colocação e depois se a Rosa o Carlos quem quiser fica à vontade a palavra da Amanda Amanda não acho que o seu fone será que o fone é a Amanda clica no microfone que tá desligado acho que ela não vai ouvir problemas desse tempo ela tá falando mas a gente não tá podendo ouvir é que Amanda você tem que clicar no microfone um pouquinho pra poder ligar o seu áudio seu áudio tá mudo não sei se alguém tem o contato dela abriu a Amanda agora foi a Amanda tá bom dia a todos bom dia eu gostaria de fazer um comentário também eu tô um pouco preocupada com a questão dessas tarefas das atividades que nós estamos postando virar algo engessado pro aluno como se fosse uma obrigação principalmente pelo fato de que eu sou professora da área de filosofia então as minhas aulas elas eram aulas né de de debates onde o aluno ele tinha aí uma ele tinha um espaço de contribuir também pra aula né então era algo que eu aprendia com eles também né e os outros essa interação entre os alunos e eu acho que é muito complicado nesse momento a gente ter essa interação entre os colegas e eu gostaria de perguntar como é que a gente vai motivá-los pra que isso não vire uma tarefa de obrigação de obrigação correto um outro ponto que eu gostaria de colocar é exatamente esse fato deles deles não estarem é produzindo um conhecimento em grupo e sim individual gostaria de ouvir a opinião de alguns colegas certo? certo certo alguém quer fazer um comentário em cima da pergunta da Amanda? cadê o Renan? manda um coro aí Renan deixa o Luciano falar ele tá afim de falar bom eu tava abordando com alguns alunos com os alunos dos oitavos anos a questão da colonização espanhola porém eu me atentei ao seguinte ponto como estão esses países hoje que foram colonizados pela Espanha falei um pouquinho da cultura desses países da economia citando as moedas no caso abordei um pouquinho da comida por exemplo por exemplo os mexicanos eles gostam muito de pimenta pimenta das tortilhas falei um pouquinho sobre por exemplo a música mexicana sobre o Miguel Aceves Merria falei um pouquinho sobre o Carlos Gardel quando eu abordei a questão da Espanha também então abordei diversos aspectos assim da sociedade assim e também abordei também a questão da miscigenação assim nesses países que em alguns países no caso a gente vê que tem uma população mais mesquiça existe mais uma mistura mais de negros de brancos de indígenas e outros países já no caso não tem tanta influência da miscigenação por exemplo a Bolívia a Bolívia a gente percebe assim que é um povo mais homogêneo assim em relação a questão da pele tem uma descendência mais indígena então abordei essa questão para eles entenderem as diferenças dos países colonizados pela Espanha em relação a questão da cultura em relação a técnica da população sociedade favorei esses aspectos eu tive um retorno bom assim por vários alunos assim em relação a esse tema legal bacana é Marco posso falar pode falar Renan então sobre o que a professora falou a questão do da do aprender em grupo eu concordo plenamente com ela e acho que daí entra naquela minha fala da importância nossa quando a gente voltar por isso que eu falei que a gente não vai perder o emprego a gente vai ter uma importância imensa quando voltar porque esse aprendizado que eles estão agora é um negócio que assim não vai ser para sempre isso então o retorno nosso essa volta nossa vai ser muito importante por isso eu falei que a importância nossa vai aumentar muito nesse retorno e acho que alguém perguntou tinha feito uma pergunta sobre a questão do do tempo sobre fazer os vídeos sobre a questão do tempo realmente é um negócio complicadíssimo administrar o tempo na casa é um negócio que foi muito é muito complicado acho que foi o Carnal que falou na semana passada lá sobre a questão que a gente continua sendo pai continua sendo marido e ao mesmo tempo tem que ser professor ao mesmo tempo na casa minha filha tem vezes que não entende eu estar em reunião e eu não poder dar atenção para ela então a questão do tempo acho que com todo mundo também acho que foi uma coisa que pegou bastante então acho que essas duas colocações que eu queria colocar aqui mas sim acho que a questão do aprender em grupo vai fazer falta e nesse retorno eles vão estar acho que até eles vão estar sentindo essa falta eles vão dar uma um valor para a gente até os próprios alunos vão estar sentindo falta desse aprendizado em grupo legal bom eu também concordo com a resposta do Renan e respondendo a Amanda como ele já respondeu com certeza a gente perde muito cada um na sua casa a interação em grupo é fundamental é importante o melhor mesmo é o ensino presencial é que a gente está vivendo esse período que é impossível então a gente tem que se adaptar às condições com certeza a gente perde outra questão que ela levantou de colocar como obrigação então realmente quando a gente coloca a coisa como obrigação fica difícil se eu obrigar alguém a ler um livro é difícil e também qual seria a nossa função a nossa função é tentar despertar o interesse estimular então eu acho que por exemplo o Jociano na fala dele ele tentou colocar falar da comida do México para despertar o interesse para os alunos para estudar sobre a América Espanhola então isso isso é uma tentativa interessante penso também que às vezes a gente tem que tomar certo cuidado de não usar somente os nossos gostos e as nossas experiências a gente também tem que se abster do que a gente pensa do que a gente gosta e tentar entrar em contato com o que o aluno porque é o exemplo clássico eu posso ser apaixonado por Chico Buarque por exemplo eu gosto muito de Chico Buarque mas que para os alunos talvez não signifique nada vamos dizer assim isso não significa que eu não devo levar Chico Buarque eu devo levar posso levar mas eu também tenho que estar aberto a um gosto musical deles também entendeu e buscar numa interação onde a relação está legal aí sim levar o Chico Buarque então foi uma uma pequena contribuição minha aqui eu acho que o nosso tempo já está meio acabando alguém gostaria de fazer mais algum comentário alguma pergunta não o Carlos o David o Renan querem fazer uma fala de final de fechamento só mesmo agradecer Marco desculpa não é só só agradecer aos professores dizer que a gente está no mesmo barco ninguém aqui sabe mais que ninguém muito pelo contrário é bom as reuniões em grupo realmente ensinam uma saudade imensa de estar com vocês no ATPC todos nós tratarmos de um assunto que a gente tem dificuldade em sala de aula onde todo mundo vai compartilhar e a gente vai trocar informação então o grupo é essencial acho que a EAD vai ter que ser reduzida após esse momento tenho dito um abraço Marco valeu pessoal obrigado viu aqui é o Gustavo eu gostaria de solicitar que os professores que possuem um canal no YouTube e gostaria que nós compartilhássemos no canal do YouTube do NPE mandar para o Marco ou para outro PCNP para que nós consigamos divulgar melhor o nosso trabalho tudo bem eu deixo o convite para todos pessoal e aproveitando a gente vai disparar nos grupos e nos chats o link o link da avaliação de hoje que vai ser avaliação hoje naqueles moldes mas que a gente quer ouvir a percepção de vocês sobre a temática de hoje é muito breve vocês vão ver lá tá bom e a gente pede a contribuição de vocês para que a gente possa melhorar sempre nos ATPCs certo Marco Chile professores sim o Carlos quer falar alguma coisa rapidamente Carlos ou não só para finalizar aí muito obrigado a todos né o que o David falou é fundamental a gente não está aqui como detentor do conhecimento é apenas compartilhar uma experiência que a gente está tendo que está trazendo frutos bons em uma parte e dificuldades em outra né e lembrar sempre que como eu não recordo agora quem se foi o Cortella ou se foi o Carnal que falou mas só para citá-los né a gente é o adulto da relação com os nossos alunos né então muitas vezes é nós temos que ser também aqueles que vai propor o desafio né colocar a eles aí essa essa pimenta como na sala de aula é fácil porque a gente tem um público cativo né então se não me engano foi até a Amanda que falou né hashtag filosofia aí viu Amanda tamo junto né mas assim na sala de aula a gente está com eles ali você percebe que ele está desinteressado você dá uma cutucada nele chama algum assunto que você sabe que o aluno gosta agora nós estamos com um público que está numa passividade porque está em casa já está numa passividade psicológica né então cabe a nós também essa necessidade de desafiá-los essa necessidade de motivá-los e aí nessa história de voltar para o grupo né eu acho que uma das coisas que mais vai ser necessária quando a gente voltar ao grupo é dialogar né mostrar como a gente está tendo esse espaço aqui dialogando e tudo mais mas levar os nossos alunos a dialogar porque a nossa sociedade que vive numa era de um extremismo nojento tá porque independente aí do tipo de extremismo a gente está num extremismo complicado numa época em que a gente está beirando a violência e a gente levar os nossos alunos a dialogar e a respeitar quem pensa diferente sendo obrigado a concordar com ninguém mas você vai respeitar o direito do outro de poder dar a sua opinião de poder levantar eu acho que quando a gente voltar para para essa convivência presencial e a gente está ansioso para isso essa vai ser uma grande oportunidade da gente reconstruir no micro da nossa sala de aula a sociedade que de certo modo está em frangalhos Renan você quer Renan você quer fazer uma fala final ah só agradecer Marco obrigado a todos que participaram obrigado você Marco Chile Cassiane só isso muito obrigado a todos por nada então tá João então pessoal eu agradeço também agradeço a Chile minha colega de trabalho que a gente organizou essa TPC agradeço o Carlos o David e o Renan por se dispor a falar para a gente muito obrigado mesmo e agradeço a todos os professores que nos ouviram que participaram né e nós vamos continuar com as nossas ATPCs né então futuramente outras professoras né eu fiquei pensando né só professores né então nessa questão de gênero eu tava pensando que pra próxima ATPC nossa alguma professora mulher poderia falar etc e tal né e outros professores também que tiverem interesse tá aberto pra todo mundo né todos estão convidados e eu agradeço muito a atenção de vocês tá então até a nossa próxima ATPC e segue a avaliação pra vocês avaliarem e o reforço do Gustavo né mandem os vídeos pra gente colocar lá no site do NPE então um abraço pra vocês até a próxima tchau pessoal obrigada por tudo valeu Chile tchau 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 E aí